Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens, terminando essa série de mensagens, nesse momento falando um pouco sobre isso, sobre descobrir, e isso é uma ação viva de Deus no nosso coração, ele descortina o chip instalado em você pelo qual você foi criado e você existe sobre a face da terra. A maior parte dos cristãos vivem sem compreensão, vivem meio perdidos, indo pra lá, pra cá, e não é assim que funciona, nós caminhamos, não caminhamos para qualquer lugar, nós caminhamos de um ponto para um outro ponto. Então, quando você é inserido no reino de Deus, quando nós compreendemos a nossa vida, ela é entregue a Jesus e ele vai descortinar o teu propósito. Aconteceu isso comigo, obviamente, eu contei isso no primeiro ou segundo vídeo, sobre essa questão, e desde os meus 24 anos que eu sei o que Deus me chamou, com que proposta ele me chamou, e eu venho seguindo o plano dele, a direção dele no meu dia a dia. Esse é outro detalhe legal que eu comentei, eu quero só fazer essa revisão contigo, de você compreender que na proposta que ele tem pra nós, e tá aí Jeremias 29, deixa ele te dirigir de maneira diária, deixa ele ser aquele farol pra que você entenda e veja o caminho que já está construído por ele, entende, gente? Ele já construiu um caminho, mas humanamente eu não enxergo. Eu preciso da cooperação do Espírito Santo iluminando através da palavra esse caminho, pra que eu caminhe de maneira própria, né, essa jornada de um ponto pro outro. Pra nós no final dessa história vermos exatamente isso, né, toda uma construção, não só da tua vida, mas de famílias, né, de pessoas ao teu redor, né, a tua própria família, de outros. Não é maravilhoso, né, nós chegarmos no final de uma proposta e ver tanta gente abençoada por essa proposta também, porque acaba tocando todo mundo, né. Obviamente o que a minha mão faz em benefício, ela traz benefício pro meu corpo. Obviamente, imagine, eu dependo da minha mão pra me alimentar, beleza? Então todo corpo recebe do benefício, porque a mão, ela tem uma proposta, então tudo tá interligado. Não viva uma vida isolada de sobrevivência, tentando chegar a algum lugar e pedindo Deus pra te abençoar, porque você tá fora da visão do reino de Deus, de como Deus estabeleceu a sua igreja, quem nós somos, nele. Eu sou corpo, ele é a cabeça, ele tem o comando, ele tem a estrada, ele tem o farol e a gente só acelera caminhando dessa forma, legal? Eu quero, então, terminar essa série fazendo uma oração por você, pedindo ao Espírito Santo que te fale mais alto, né, que você gaste um tempo, de repente, voltando aos vídeos pra perceber alguma coisa que Deus tá te falando, pra que você cumpra um propósito que já está preparado pra tua vida, legal? Então vamos lá orar, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por todo esse tempo, desses programas feitos em relação a esse assunto, esse assunto maravilhoso, Senhor, que é a proposta de como descobrir o teu propósito na nossa vida. Eu te peço que o teu Espírito ilumine o coração dos meus irmãos, ou daqueles que estão se entregando a ti, Senhor, pra viver intensamente a tua proposta, porque ela é infinitamente melhor e maior do que a nossa própria proposta. Então, no nome de Jesus, eu declaro vida em abundância através de todos esses programas, vivificando, trazendo um novo ânimo, uma nova alegria em poder viver aquilo que tu tens determinado. No nome de Jesus, amém. Beleza? Nós vamos voltar aí depois pra uma nova série de mensagens de cinco minutos e a gente vai dando continuidade, tá bom? Um grande abraço!